Música Confira agora mais uma curiosidade do município de Lajado, relatado por Lília Hoover. Na década de 50, um boi foge do matadouro dos Oplicar e provoca pânico no centro da cidade. Corre pelas ruas e encontra uma pessoa a qual tira a vida. O baixo estoque de sangue preocupa o Emovale de Lajado, que tem reforçado as campanhas de doações. A demanda pelo produto nos meses de férias está em alta, porque o número de acidentes e doenças como o leptospirose, devido às enxurradas, aumentou no período. O estoque de sangue está um pouquinho melhor em função de as campanhas que a gente fez de doadores, a rádio, TV, jornais, auxiliaram e a gente conseguiu bastante doadores. Mas ainda está baixo porque aumentou bastante a demanda nesses últimos meses por acidentes e casos de leptospirose. As enchentes trouxeram casos novos agora e pacientes em contato com as taturanas, que aumenta bastante agora no verão. Os doadores podem vir aqui ao banco de sangue de segundas às sextas, das sete e meia às seis da tarde, não fecha ao meio-dia e sábados das sete e meia ao meio-dia para doar sangue. E assim vocês fazem saídas de campo para conseguir o sangue também? Sim, a gente vai a várias cidades aqui da região e até fora da região do Vale do Itacoari para fazer coletas para aumentar o número de doadores. Quantos doadores são necessários por mês? Habitualmente a gente necessitava em torno de 800 doadores, mas nesses últimos meses a gente vem observando que 800 não está sendo suficiente. Tem precisado 900, 950 doadores para manter a demanda. Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 18 e 65 anos, pesar mais de 50 quilos, ter boa saúde, não usar medicamentos, não ter feito tatuagem, endoscopia ou colocado piercing nos últimos 12 meses. Antes da coleta, o doador deve dormir no mínimo seis horas, não ingerir bebida alcoólica no dia anterior, nem praticar atividade física ou fumar. Durante dois dias, carnavalescos de escolas e blocos de lajado participaram de uma oficina especial sobre carnaval. Representantes de entidades carnavalescas da cidade e pessoas ligadas à cultura em geral, acompanharam as dicas da professora de teatro, Lisa Delfino, e conferiram todo o conhecimento do intérprete e compositor da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel de Porto Alegre, com mais de 30 anos de experiência na festa mais tradicional do Brasil. Antes de começar a oficina, Ari Rodrigues, o Arizinho, conversou conosco. A gente está trazendo aqui uma proposta de duas oficinas de carnaval, de duas horas na realidade, para trocar ideias, poder ajudar o pessoal, assim, tipo na construção de uma escola de samba, que é um do meu tema na proposta, como construir um samba-enredo, como construir as alegorias, como construir fantasias, como organizar tudo isso, toda essa parafenália na avenida, como fazer com que as pessoas desfilam de acordo com o tema, não com fantasias diferentes, nem com carros diferentes, com materiais também bons, que possam ser usados com um valor bem baixo. A gente vai trocar ideias, na realidade, porque o programa é muito grande, né? Então, nesse espaço de tempo que eu tenho, vou sentir as necessidades das pessoas e tentar ajudar e auxiliar dentro do que eu conheço de carnaval, que são 30 anos. E o que precisa para um carnaval alegre e bonito, que é o que o carnaval representa, né? A alegria, a beleza. Olha, a palavra já diz, né? O carnaval precisa da alegria, da garra do componente, da dedicação dos foliões. Tendo isso, aliado a uma boa fantasia, né? Que também não precisa ser muito caro, né? Que tem aquele brilho, o carnaval tem que ter brilho, o carnaval sem brilho não existe. Aliado a uma boa fantasia, a pessoa desfilando na avenida com toda essa energia, com certeza, está feito o carnaval. Música, tambor batendo, cavaquinho, cantores, alas, todo mundo brincando, se divertindo na paz, né? Passando uma mensagem positiva, podendo ensinar através dos seus enredos, coisas boas, né? As histórias do Brasil que muita gente nem imagina que aconteceu. Quando o maior passa uma escola ali, te passa essa informação para ti, tu diz, bah, não sabia que era assim. Então, tudo isso é o carnaval. Isso aí que tu falou. E tudo isso transforma em uma alegria. Porque tu sai da Avenida satisfeita, te informou e culturalmente tu é uma pessoa melhor no outro dia. E agora você confere o que será notícia no informativo do Vale de Amanhã, no quadro Versão Impressa, com Marina Faut. Olá, Rita. Na edição desta quinta-feira, conheça a história de alguns dos aprovados do vestibular da URGS. Saiba mais sobre o Sabadoidão, que acontece neste final de semana no Unic Shopping, e também sobre a saída dos irmãos maristas, que têm deixado a Saidã sem aulas de informática. Ainda entre os destaques, a reportagem de Andréa Rabaioli, que aborda a redução dos estoques de sangue no Hemocentro. Isso mesmo, Andréa. É isso, Marina. A preocupação do Hemovale hoje é quanto à redução dos estoques de sangue. É que este está sendo um verão atípico. Com as enxurradas que assolaram Marques de Souza e Travesseiro, as enxurradas propiciaram a proliferação da leptospirose. E os pacientes acometidos por essa doença precisam muito de sangue. Ok, Andréa. Muito obrigada. Essas e outras informações, na edição de amanhã, do Jornal Informativo do Vale. É com você, Rita. Obrigada, Marina. E até amanhã. O Informativo Notícias termina aqui, mas antes você confere mais uma curiosidade apresentada pela professora Lilian Hoover sobre a cidade de Lajado. Tenha uma ótima noite. Até amanhã. Depois de exaustivos ensaios, chega finalmente o dia 7 de setembro. Meninas uniformizadas saem à rua e ao rufar dos tambores fazem uma marcha cadenciada de pezinho para frente, pezinho para trás e levam elas a representar a escola na Semana da Nossa Pátria. E aí 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 E aí